Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Belo pode ficar sem renda, após nova derrota na Justiça. Cantor sofreu nova derrota e terá todos os recebimentos de streaming de músicas resgatados para pagar dívida. A Justiça Paulista determinou a penhora da renda do músico Belo nas plataformas de streaming para quitar uma indenização por volta de 870 mil reais. A dívida vem de um processo movido em São Paulo, no ano de 2010, após o cantor faltar em um show na cidade de Jabuticabau, interior paulista. Os responsáveis pela contratação do evento alegaram que houve a maior confusão no local, após Belo não aparecer para fazer show pelo qual foi contratado. Houve pancadaria e o local foi destruído e saqueado pelo público presente. Belo se defendeu na Justiça dizendo que não apareceu na hora combinada, pois não havia recebido dos contratantes todo o valor acertado. O cantor foi processado pelos organizadores do evento por danos morais e materiais, e acabou perdendo a ação. A partir de fevereiro, toda a renda de Belo oriunda de plataformas de streaming de música e vídeo deve ser revertida para quitar a indenização de 870 mil reais aos autores do processo contra o músico. O pagodeiro também está sendo processado na Justiça por uma dívida de rescisão de contrato com o ex-jogador Denilson. Além disso, Belo tem outros problemas judiciais que ainda estão em andamento. Continuando nesse ritmo o cantor vai trabalhar apenas para pagar dívidas. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.